O maior conjunto de projetos de lei na área da segurança pública dos últimos 30 anos foi sancionado pelo governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira. Em cerimônia no Palácio Piratine, viraram leis 18 medidas das 19 que foram encaminhadas à Assembleia Legislativa no final do ano passado. Apenas o projeto que prevê a reestruturação da Secretaria da Segurança Pública ainda está em tramitação no Legislativo. Para o secretário César Schirmer, uma das principais medidas é a que obriga os bancos a adotarem medidas de segurança em suas agências. Os bancos têm que ter responsabilidade com a sua segurança interna. Não é com a segurança da cidade onde eles estão, é com a segurança interna do banco, do seu patrimônio, dos seus clientes, dos seus trabalhadores. E, obviamente, que isso enseja buscar recursos de tecnologia. Os bancos não podem apenas visar o lucro, eles têm que ter a compreensão de que atrás de uma empresa privada há também um compromisso de solidariedade social. As novas legislações voltadas à segurança pública são resultado de diagnósticos e estudos de viabilidade feitos ao longo do último ano para qualificar o enfrentamento ao crime e modernizar as estruturas que compõem a Secretaria. E ao iniciarmos o quarto ano do nosso governo, podemos dizer que hoje estamos aqui diante de um grande exemplo de atitude que resulta dessa parceria. Entre o lançamento de medidas, que foram feitas no dia 23 de novembro, e a transformação das medidas em lei, foram 49 dias. Isso é a prova de que, com parceria, é possível construir um Estado melhor para todos, com a agilidade que a sociedade sempre espera de todos nós. Legenda Adriana Zanotto